Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galerinha, se você está assistindo essa correção da questão número 96 de CFSA, segunda de 2023, pelo YouTube, já deixe o seu curtir, já comente aí o que você achou da correção, depois de ver, claro, e já compartilhe com seus amigos, tá? Se você não for inscrito no canal, aperte o botão aí de inscrever-se para fazer parte aí e receber outras correções ou bisus para você melhorar a sua física no concurso que você vai prestar, tá bom? E se você estiver assistindo pela plataforma, não deixe também de avaliar e comentar a correção, tá bom? Estava de acordo com a aula? Você entendeu? Não entendeu? Sabe que você tem minha atenção totalmente garantida e prioritária, tá bom? Então, vamos lá, sem mais demoras, para a correção. Galerinha, questãozinha de MRU e MRUV, tá? Galerinha sabe que é clássica. A EAR adora colocar os dois assuntos numa única questão, tá bom? Então, dessa vez ela colocou um gráfico que já caiu na prova e já foi questão de simulado meu, esse gráfico aí, tá? Então, se você for olhar na penúltima, não, na antepenúltima, tem este mesmo gráfico. Então, é o gráfico que já foi analisado. Então, você olhou, já sabe do que se trata, tá? Mas vamos ler a questão com calma, fazer de ponto que você não sabe nada para ver como é que se sair nessa questão. Então, olha só. Um veículo A desloca-se por uma estrada plana e retilínea com uma velocidade constante de 54 km por hora. MRU, tá bom, gente? Trajetória retilínea, a estrada é plana, a velocidade aqui, então, é de 54 km por hora, tá bom? Então, vou colocar aqui, 54 km por hora, tá? Porque você colocou aqui que essa velocidade do A, ó, tá passando o tempo e a velocidade continua o mesmo valor. Então, esse gráfico aqui que eu acabei de pintar de vermelho, ele é a reta do A, tá bom? Do veículo A. No determinado instante T0, este veículo passa exatamente numa posição na qual parte do repouso na mesma estrada, no mesmo sentido e na mesma direção do veículo B. Então, vamos entender aqui, tá? Aqui tem uma pista retilínea, beleza? Aqui tem um veículo B, que estava em repouso, velocidade inicial igual a zero. E aí, o que aconteceu? Passou esse veículo A aqui, tá? Com essa velocidade de 54 km por hora. Vamos ver o que aconteceu depois? Depois, sabe-se que este veículo B descreve o movimento retilíneo, uniformemente variado. Então, o veículo B, ele tem uma aceleração constante, tá? Que é o que mostra esse gráfico aqui, que eu vou pintar de verde, tá? Tá mostrando que o veículo B saiu do repouso e ele, ó, 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 ó. Quando a velocidade é uma ré, num gráfico de velocidade em função do tempo, significa M, R, U, V, tá? E aqui embaixo é um gráfico de M, R, U, V, beleza? Até agora? Show! As velocidades em função do tempo em unidade do sistema internacional, ó, metros por segundo e o tempo em segundos, para os dois veículos são descritas no gráfico a seguir. Então, em um único gráfico, ele colocou a função dos dois movimentos. Determine em segundos o instante que o veículo B irá alcançar o veículo A, tá? No gráfico, V, A e V, B representam a velocidade de A e a velocidade de B. Então, ele quer saber o tempo de encontro. Galera, para descobrir o tempo de encontro, você tem que montar as funções horárias, tá bom? Então, tanto a função horária do carro A, como a função horária do veículo B, tá? Que aí você vai fazer o tempo de encontro pelas funções horárias. Então, beleza. Vamos calcular aqui o gráfico. Qual o gráfico que eu vou usar para o A? MRU. Então, é o gráfico do sorvete. Show! Então, eu vou montar aqui o gráfico do sorvete. Sempre quando for tempo de encontro, você monta esses dois gráficos. Então, vamos lá. A posição final vai ser a posição de encontro. Então, eu chamo de S. A posição inicial, vou considerar que todo mundo parte daqui, tá? Aqui parte do repouso B e aqui ele parte com 54 km por hora. Então, eu vou chamar aqui de zero. A velocidade de A é 54 km por hora. Só que, galera, vamos passar isso para o sistema internacional, tá? Porque no gráfico tem metros por segundo e ele quer achar o tempo em segundos. Para você fazer isso, tem que dividir o 54 por 3,6. E a galera já sabe que 54 dividido por 3,6 vai dar... Se fosse 36, seria 10. Aí, 36 mais 18 vai ser 10 mais 5. 15, tá? Por quê? Porque 18 é a metade de 36. E 18 mais 36 dá 54. Entendeu? Tem esse vídeo lá na plataforma, tá? 15 metros por segundo. Então, a velocidade do A é igual a 15. E esse aqui é o T. E vai ser o tempo de encontro. Então, eu sei que S é igual a 15T. Então, vamos agora montar a função horária do BMRV sorvetão. Posição final, posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração dividido por 2, tempo ao quadrado. Vamos lá agora, tá? Então, o S vai ser a posição de encontro. S zero, vou chamar de zero também. Velocidade inicial é zero, vezes T, que eu não sei. Mais aceleração também, não sei. E dividido por 2T ao quadrado. Então, vai ficar que S é igual a aceleração dividido por 2T ao quadrado. Gente, o que eu vou fazer agora? Igualar as duas funções. Só que eu estou com um pequeno probleminha. Ele não me deu a aceleração, tá? E aí, quando eu igualar, vou ficar com duas variáveis, aceleração e tempo. Então, eu tenho que descobrir a aceleração. Vou voltar aqui para o gráfico para descobrir a aceleração. O que é a aceleração? É a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Repare que, deixa eu botar aqui em preto agora, é que o B saiu do repouso. E quando bateu 10 segundos, quando bateu 10 segundos, ele estava com essa mesma velocidade do ar. Então, de zero até essa velocidade, foi uma variação de 15 metros por segundo. Então, a variação de velocidade é 15. E o tempo que isso aconteceu foi em 10 segundos. Então, a aceleração é de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Fechou? Deixa eu fechar aqui. Ah, então, tem que substituir ali para 10, tá? Então, eu sei que o meu S vai ser igual a 1,5 T ao quadrado sobre 2. Agora que eu tenho duas funções horárias, eu vou fazer o quê? Parar? Eu vou igualar. Entendeu? Por quê? Porque quando eles se encontrarem, eles estarão na mesma posição final. Então, o S de A vai ser o S de B, tá? Então, a posição final do A vai ser igual à posição final do B. Quem é a posição final do A? É o 15T. Quem é a posição final do B? É o 1,5T ao quadrado sobre 2, tá? Aqui, galera, eu vou fazer uma coisa que os matemáticos não gostam, tá? Isso aqui viraria uma equação do segundo grau incompleta em C. Nessas equações, eu já sei que uma raiz é zero. A outra raiz eu posso resolver desse jeito aqui, ó. Eu corto esse T com um T daqui. Aí, agora, eu pego esse 2, tá dividindo e passo pra cá multiplicando. E ó, o que vai ficar? Vai ficar aqui 30 é igual a 1,5T. Entenderam o que eu fiz? Tá? Pode resolver da tua forma que o teu professor te ensina. Mas só tem um bisuzinho que fica mais fácil. Sempre quando for igual a uma função do MRU com o MRUV, você pode fazer esse corte aqui dos T's, tá bom? Então, T vai ser igual a 30 dividido por 1,5. Que é a mesma coisa que 300 dividido por 15. Que isso vai dar 20 segundos, tá? Até a resposta foi a mesma do simulado. Então, galerinha, questão aqui, letra D, tá? D de dinâmica, física, dinâmica. E galerinha, assim a gente encerra a questão 96, que é a última questão da prova. Espero que vocês tenham curtido, gostado. Então, a gente tá aí agora pra corrigir outras questões, tá? É só mandar aí sugestão nos próprios comentários pra gente poder corrigir. Só não esqueçam de uma coisa, tá? Na sua preparação de física, vocês precisam de alguém que acompanhe vocês lado a lado. A nossa educação é muito precária no ensinamento da física. Então, você tem que ter um professor. Tem que ter alguém lado a lado te ensinando corretamente. Aprender física não é só pegar bizu. Aprender física é você saber o conceito, saber aplicar o conceito, gravar as fórmulas. E aí sim, algumas questões você consegue resolver com o bizu. Então, primeiro você faz sua base e depois você coloca o seu telhado aplicando bizus. Tá bom? Só não esqueça de uma coisa. Nessa caminhada, no seu preparo em física, tá? Em qualquer momento que você vê esse vídeo, o meu pensamento é o mesmo. Eu não abandono vocês. Eu não abandono meus alunos que querem realmente estudar e passar. Então, essa palavra não é só jogada pro ar. É pra entrar no seu coração, tá? Que palavra parar? Que frase? Eu parar estou com você até o final da sua preparação. Mec.